Olá pessoal, vamos para a aula 185, Teorema do Impulso. Então, pessoal, Teorema do Impulso, bem importante. Teorema do Impulso ou da Impulsão? Como é que é o Teorema do Impulso ou da Impulsão? Olha só, nós vamos pegar um corpo que está em movimento. Então, eu quero que você imagine um carrinho de brinquedo passando aqui. Está passando para a sua frente. E você decide impulsionar no sentido do movimento. Poderia ter sido contra, mas foi a favor. Eu estou supondo, então tem um carrinho de brinquedo já em movimento. Já em movimento, está lá. Olha a velocidade vetorial apontando para a direita. E alguém resolve, você está aqui olhando o carrinho passar, você resolve impulsionar mais ainda. dar um empurrão, aplicar uma força resultante na direção e no sentido do movimento. Poderia ser contra, poderia ser perpendicular, mas foi a favor do movimento. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer... Tu sabe o que força resultante causa? Tu sabe? Força resultante causa? Fala aí, fala aí. Força resultante causa? Aceleração, muito bem. Quem respondeu a aceleração? Muito bem. Força resultante causa aceleração. Esse carrinho tem uma massa M. E quando aquela aceleração é a favor do movimento, o movimento fica como? Uma aceleração a favor do movimento. O movimento aumenta o movimento. Vai ficar mais rápido. Não é isso. Está aqui o carrinho passando, tu empurrou, ele fica mais rápido. Está tranquilo? Agora, vocês concordam que eu posso calcular o impulso, se eu quiser, o impulso da força resultante? Eu posso calcular o impulso da força resultante? Imaginando que ela seja constante, essa força resultante vezes o tempo. Porque eu fiquei no tempo aqui. Não fiquei no tempo? Eu fiquei no tempo aplicando essa força resultante até a velocidade subir para V. Então, eu posso calcular o impulso da FR com FR vezes ΔT. Vocês concordam comigo? Agora, tu já aprendeu lá na dinâmica como é que eu calculo a força resultante. Diz para mim, vetorialmente, como é que eu calculo a força resultante? Como é que eu faço? Massa, que é o escalar, vezes a aceleração. Não é assim? Então, se tu concorda comigo, o impulso da força resultante será ao invés de FR, que eu posso colocar aqui, troco o FR por massa, vezes a aceleração, vezes o ΔT. Tranquilo? Troquei. FR por M vezes A. Mas o que é? Como é que se calcula vetorialmente a aceleração? Como é que se calcula vetorialmente a aceleração? Δ da velocidade por ΔT. É um Δ de velocidade, ΔV por ΔT. Tranquilo? Então, vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. O quê? Ao invés da aceleração, eu vou botar ali, Δ da velocidade sobre ΔT vezes ΔT. Olhem as trocas. Vem com calma. FR eu troquei por MA. Aí o A eu troquei por ΔV por ΔT. Tranquilinho? Agora, ΔT no numerador e ΔT no denominador, o que ele faz? Corta, corta. Mas o que é um Δ na física? O que é um Δ? ΔV. ΔV é o valor da... Vetorial ainda, hein? É uma variação vetorial aqui. V final menos V inicial. Então, eu vou trocar aqui. Vamos recopiar aqui. Impulso da FR é... Vetorialmente. É massa vezes... O que é Δ? Só sobrou ΔV. É V final menos V inicial. Tranquilo? Agora, sim, eu tenho dois termos multiplicando a massa. Então, eu faço a propriedade distributiva. Esse vezes esse, esse vezes esse. E o que eu vou obter aqui? Eu vou obter aqui... Nota que aqui eu já tenho uma expressão interessante. Você já pode guardá-la aí. O impulso da força resultante é a massa vezes a variação da velocidade. Isso aqui, às vezes, é muito útil. Massa vezes ΔV. Agora, vamos continuar. M vezes V, vezes... Menos M vezes V zero. Vai ficar assim, ó. Impulso da força resultante é igual a quê? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Eu te pergunto. O que é a grandeza massa vezes velocidade? Pode aprender. Há pouquinho tempo. Há duas aulas atrás. Massa vezes velocidade é a grandeza chamada de... Quantidade de movimento ou momento linear. Ah, está aqui, ó. Quantidade de movimento final menos inicial. Agora, por quê? Porque aqui era a velocidade final, aqui era a velocidade inicial. Agora, final menos inicial na física. O que é? Final menos inicial é uma... VARIAÇÃO. Então, impulso da força resultante é a variação na quantidade de movimento. Está aqui. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. que é o teorema da impulsão ou do impulso. O impulso da força resultante é a variação na quantidade de movimento. Agora, vamos fazer uma análise dimensional. Qual é a unidade no sistema internacional de impulso? Ó, impulso. Força, Newton, vezes tempo. Newton vezes segundo. Qual é a unidade no sistema internacional de quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Quilograma vezes metro por segundo. Opa, opa, opa. Pera aí. Pera aí. Essas unidades, então, são iguais? Sim. Ah, não acredito. Vou te mostrar. A unidade de impulso é dimensionalmente igual à unidade de quantidade de movimento? Sim. Sim. Tá? Vou te mostrar aqui nesse cantinho. Newton. Newton. Olha aqui. Newton. Então, não é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Ó. Newton é quilograma, dimensionalmente, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado não é segundo vezes segundo? Segundo ao quadrado não é segundo vezes segundo? Nota que eu vou pegar um desses segundos do denominador e vai vir para cá multiplicando. E a prova está aqui. Newton vezes segundo é quilograma vezes metro por segundo. Foi um dos segundos, só que foi, não foram os dois. Então, dá lá a prova. É porque Newton vezes segundo, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Por isso que Newton vezes segundo é quilograma vezes metro por segundo. Legal, né? Então, agora eu vou retomar um exemplo. Então, tá aqui. O que é o teorema do impulso? Impulso, a força de sustentação, a variação da quantidade de movimento. Eu vou retomar um exemplo que foi aquele exemplo da bola de futebol e bola de boliche. Nós vamos pegar esse exemplo, esse exemplo é importante. Eu tenho uma bola de futebol. Eu estou arredondando para cima, um quilograma. É menos que isso, a gente sabe disso. Então, aqui é a bola de futebol. E nós vamos pegar o que eu vou chamar de F. E nós temos a bola de boliche. A bola de boliche tem várias, de várias massas, de vários pesos. Nós vamos pegar uma com 10 quilogramas. A bola de boliche, que nós vamos chamar de B, vai sofrer o mesmo impulso da força resultante que a bola de futebol. Boliche e futebol sofreram o mesmo impulso. E eu vou dizer, esse impulso é de 10 newton vezes segundo. Aqui. E esse impulso aqui é de 10 newton vezes segundo. Pergunto. Impulsos iguais são forças iguais? Não. Não necessariamente. Impulso é igual. Não precisa ser força igual. É o produto F vezes T que é igual. Está aqui. 10 newton vezes segundo para cada uma. Agora, sem fazer conta nenhuma. Vamos imaginar que a velocidade inicial da de futebol é zero. E a velocidade inicial da de boliche também é zero. Sem fazer conta nenhuma. Qual a que vai adquirir mais velocidade para o mesmo impulso? Futebol ou boliche? Futebol. Quer ver? Olha lá. Olha lá em cima. Eu aprendi sobre a variação de velocidade. Impulso da força resultante. Faltou um Fzinho aqui. Impulso da força resultante é N vezes ΔV. Então, observe. Impulso da FR é massa vezes variação de velocidade. Vou passar o N dividindo. Vai ficar o quê? ΔV igual a impulso da FR sobre M. Para o mesmo impulso... Olha a proporção inversa. Para o mesmo impulso, proporção entre ΔV e N é inversa. Mais massa, menos variação. Vamos confirmar? Vamos confirmar numericamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou saber a velocidade final? Teorema do impulso. Teorema do impulso. Mas notem, ó. Se os impulsos são iguais... Olha aqui. Apesar da variação de velocidade não ser a mesma, o que é igual se o impulso é o mesmo? A variação da quantidade de movimento. Tinha algo que era igual. Ou seja, olha o que eu estou dizendo. Quem te deu o impulso... Quem te deu o impulso, o valor do impulso, te deu o valor da variação? Variação. Variação. Cuida com isso. Então, olha aqui. O impulso da de futebol é 10 Nv segundo. O que eu acabei de te dar? O que eu acabei de te dar? Escreve aqui. A variação na quantidade de movimento da bola de futebol é 10... Bom, pode chamar de 10 Nv segundo, não tem problema. Dimensionalmente são iguais. Mas quando eu lido com quantidade de movimento, geralmente a gente usa essa unidade. Mas as unidades são iguais. Acabamos de ver. Foi isso que eu te falei. E se eu te falei que o impulso na bola de boliche é 10 Nv segundo, eu te falei que a variação na quantidade de movimento na bola de boliche é de 10 Kg vezes m segundo. Então, notem. Mesmo impulso é a mesma força? Não. Mesmo impulso é a mesma variação de velocidade? Não. Mas mesmo impulso é? É o quê? Fala aí, fala aí. Mesmo impulso é a mesma variação na quantidade de movimento. Mas como, professor? Como é que pode um cara de menos massa variar a mesma quantidade de movimento com de mais massa? Como? Me responde. Menos massa é compensado por uma velocidade maior. É isso aí. Quer ver? O que é a variação da quantidade de movimento? Vamos terminar essa conta e provar isso aqui, que eu estou te falando. Provar numericamente. Olha aqui. Se a variação da quantidade de movimento é 10, é porque a quantidade de movimento final menos a inicial é 10. Mas peraí. A inicial, quanto é que valia no início? Olha ali. Porque inicialmente não tinha nem quantidade de movimento nem para a bola de futebol, nem para a bola de boliche, porque ambas estavam em repouso. Repouso? Como é que vai ter quantidade de movimento e repouso? Então, isso aqui é zero. Bom, então eu estou te dizendo que a quantidade de movimento final é 10. Se variou 10 e partiu de zero, a final é 10. Mas se a final é 10, se a final é 10, como é que eu calculo a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. Só que aqui é a massa da bola de futebol vezes a velocidade final da bola de futebol. Então, 10 kgm por segundo vezes... Quanto é que é a massa da bola? 1. Opa, igual. 1 kg vezes V final. O que eu faço com as velocidades? Corta-se as velocidades e a velocidade final da bola de futebol está aqui. 10 m por segundo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. O que nós temos agora? Para variar a mesma quantidade de movimento, o que vai ter que acontecer com a bola de boliche? Mesma coisa. Quantidade de movimento final da bola de boliche menos inicial. Zera aqui. Zera aqui. E aí, como é que fica quando zerar? Zerou aqui. Quantidade de movimento final da bola de boliche? 10 kgm por segundo. Aqui é M vezes V. Não confunde. Aqui é a unidade. Aqui é a grandeza, a massa. Não vai cortar aqui, né, criatura? Então, 10 kgm por segundo. Massa. Olha, 10 kg. Como é que pode... Vamos responder a pergunta. Como é que pode alguém de mais massa ter a mesma quantidade de movimento que alguém de menos massa? Olha lá. 1 kg. Acorda com 1 kg. 10 dividido por 10, basta aquele cara de maior massa ter velocidade menor. Então, ele compensa a maior massa com uma menor velocidade. E os dois terão a mesma variação de quantidade de movimento. Então, notem. O mesmo impulso não significa a mesma força. O mesmo impulso não significa a mesma variação de velocidade. Não significa. Mas o mesmo impulso significa a mesma variação na quantidade de movimento. Legal, né? É importantíssimo o teorema do impulso. Tá bom? Pessoal, a aula está encerrada. Até a próxima aula. Aquele abraço.